Eu estou aqui com a deputada federal mais bem votada proporcionalmente do Brasil, Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, ela acabou de vir aqui ao Senado e a notícia do dia não é o jogo da seleção daqui a pouco, mas que uma parlamentar equilibrada como ela, respeitosa, a primeira mulher presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Brasil, ela foi censurada agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as redes sociais dela, milhões de pessoas tiraram da rede. Isso é democracia? Pergunta que fica aqui para você. O que é que vai acontecer mais? Pessoal, eu quero agradecer aqui ao Senador Girão por esse espaço, para eu poder falar com o seu público e dizer que realmente eu tenho lutado muito pela liberdade, de lutar do soprovida e tenho combatido a censura, mas pior do que uma censura que já é gravíssima, é interferir no próprio parlamento. Então o Supremo está interferindo na atividade parlamentar. Isso é uma afronta à própria existência da República, uma afronta à democracia. É seríssimo. Não existe democracia quando um ministro supremo pode calar uma parlamentar sem processo, sem nada. É muito grave. E aqui eu sou mais uma, eu não sou a primeira parlamentar a ser calada. Nós já temos outros e eu venho denunciando isso. E pelo visto a coisa não parou. Nós precisamos que o presidente da Casa Arthur Lira tome uma postura firme. Eu já falei com ele hoje, ele disse que vai atuar. Agora, essa atuação tem que ser firme. Não é possível que isso continue a acontecer. O presidente do Senado também. Nós não vamos descansar, porque as casas estão paralisadas, prostradas e uma escalada antidemocrática está vindo dos tribunais superiores. Não é possível que isso continue a acontecer.